E salve galera, beleza? Mano Frank de volta, Mano Frank na área para mais um vídeo de PES 2019 My Club aqui no nosso canal Mano Frank BR, galerinha, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês, eu fiquei devendo né, a combinação do CR7 que eu trouxe apenas no canal secundário, mas a galera pediu, tem muita gente que não assiste lá, a gente vai assistir aqui, vou dizer para vocês quanto é que eu gastei e quais foram os olheiros aí que eu paguei né, para poder fazer a combinação do CR7 e também eu vou fazer aqui um pack open de 100k de GP que eu fiquei devendo da caixa de colecionador dessa semana, da quarta semana aí do My Club, beleza galera? Deixa aquele like legal, inscreva-se para vocês que estão chegando agora no nosso canal Mano, é de graça, dá para fazer assistindo ao vídeo, também siga os nossos canais aí na rede social ou nas redes sociais Twitter, Instagram e também nossa fanpage lá no Facebook e também claro, manda aquele zap legal para a gente aí, trocando ideia, reaseando com a gente, beleza pessoal? Não se esquece de deixar o like, inscreva-se no canal e também pode deixar aqui um comentário nos nossos vídeos aqui, porque não, só tenho a agradecer a vocês galera, rumo a 7k de inscritos ainda esse ano, se Deus quiser a gente vai conseguir aqui e no canal secundário rumo a 2k já galerinha, então vamos lá para a combinação de CR7 e também um pack open de 100k de GP, quem será que a gente vai tirar aí né? Então vamos ver agora pessoal, vamos lá! Beleza galera, então a gente está aqui nos leilões para fazer primeiramente o combo do CR7, eu vou logo falando para vocês que eu gastei 355k de GP, tá pessoal? Então o mais caro aqui foi a Juventus né mano, que eu paguei 253k, lembrando que esses outros dois aqui, liderança e estilo ofensivo contra ataque foram 45k e 57k respectivamente tá? Então totalizando 355k de GP, 100% CR7, liderança, estilo ofensivo contra ataque e também aí o olheiro da Juventus tá galera? Então agora baixou um pouco mais aí, creio que dá para vocês tirarem, quem tiver afim aí por uns 300k dá para tirar aí tranquilo o CR7 tá? Nessa combinação aí, beleza pessoal? Eu não sei se está valendo muito a pena ficar fazendo combinações de bola preta atrás de combinação, eu faço mais porque é para o canal, está muito fácil tirar jogador bom nesse PES 19, então é mesmo se você quiser um jogador em específico, você não está conseguindo tirar de jeito nenhum para a sua equipe né? Então todo ano sempre a gente faz aqui a combinação do CR7, porque não seria diferente desse ano hein? Então tá aí o mito CR7, continua com 94 de overall, mas aí na combinação claro ele vem nível 1, vem com 88, português aí da Juventus, 33 anos, 1,85 ala produtivo tá galerinha? Então espero que vocês tenham gostado, isso aí foi durante uma live né, que eu fiz esse combo surpresa né, durante a nossa última live lá E também eu trouxe no canal secundário Mano Frank BR2, está lá para vocês conferirem pessoal, agora sim a gente vai de pack open né, 4 pack opens aí, 100k de GP só para vocês, beleza pessoal? Espero que vocês gostem, vamos lá, drop o like se não dropou ainda e vamos de pack open Beleza galera, agora vamos aqui para o nosso pack open Magic Moments, fiquei devendo aqui o pack open dessa semana né, da nossa caixa de colecionador Eu tinha feito aqui do River Plate tá galera, então eu tirei aquele pônzio que é o volante tá, eu não mostrei isso em vídeo, foi mesmo só para a gente estar pegando os bônus lá da copinha contra o computador Beleza pessoal? Esqueci de falar para vocês, a gente está com 100k de GP aí, vamos fazer aí 4 pack open, já veio um canhoto, bola dourada, goleiro Leconte, jogador aí do Montpellier francês, goleiro 81 de overall para ele, 27 anos, 1,86, goleiro ofensivo, quem sabe né, ele possa pintar aqui no nosso time né mano Vamos lá, ele está índice C essa semana galera, assina o contrato Leconte, assina o contrato ali, cara de lutador de UFC Vamos lá, temos aqui mais um meio atacante, o Saponara galerinha e o Javi Fuego, jogador aqui da Sampdoria e outro jogador do Vila Real aí, tá certo? Vamos lá, é um pack open para vocês, especial, ganhamos aqui treino tático, velho, habilidade de herenciamento está difícil nesse pés hein mano Vocês perceberam isso? Está difícil para a gente upar o nosso treinador cara, parece que é combinado isso daí para a gente ter que gastar moedas com os treinadores mano Está muito difícil para upar a Argentina né Pé direito, Boca Juniors Benedetto, camisa 9 aí do Boca Juniors, Benedetto está 81 de overall para ele, 28 anos, 1,75, estilo de jogo aí, artilheiro Bom né mano, bom a gente sempre tem mais um artilheiro na nossa equipe Esqueci de olhar ali como é que está ele essa semana, a gente ainda tira aqui o M Vila, um volante francês e o Júlio Tavares mano Tá, então está aí mais dois jogadores aí que atuam por clubes franceses Beleza galera, vamos aqui para o nosso terceiro pack open moleque Ei quem que vocês tiraram galerinha, diga aqui para o mano Frank quais são os mitos aí que vocês conseguiram tirar para o time de vocês Esse ano está muito mais fácil aqui, os pack opens é da Espanha hein Mais um Bola Douradinha, pé esquerdo Iaguaspas Iaguaspas aí do Celta de Vigo, mais um artilheiro né mano Parece que a Konami está achando que a gente está precisando de vários artilheiros aí né PTD aí, Celta de Vigo, 31 anos, 1,75, estilo de jogo como havia falado Artilheiro, ele está a ser essa semana, grande Iaguaspas Vamos ver aí, assina contrato Iagu, assina contrato moleque Vamos ver quem está aí dentro desse pack Tem o Kiaé né, zagueirão aí E também temos o Arslan, um MLG né, um joga aqui pelo Sevilha, o outro joga pelo Besiktas né Beleza Aí o bônus de habilidade de gerenciamento que está tão raro nesse pass Veio um né mano, finalmente veio um E vamos para o nosso último pack open Galerinha, muito obrigado a todos vocês Espero que vocês tenham gostado aí Deixa sempre aquele like pessoal, não esquece daquele like legal Inscreva-se no nosso canal, para você que não é inscrito ainda Dá para fazer assistindo ao vídeo E é um bola preta do Barcelona É o terceiro Coutinho que eu tiro É o Coutinho né, é o Coutinho mano, é o Coutinho Grande Felipe Coutinho, é o terceiro Felipe Coutinho que o mano Frank tira Então quer dizer que já vai dar para fazer a troca Beleza galera, eu ia terminar o pack open agora Mas se der para fazer a troca, se eu não me engano eu tenho dois Coutinhos Ai não mano, o outro Coutinho era só por empréstimo né véi Era só por empréstimo galerinha Então vamos aqui, valeu Coutinho Barcelona, 26 anos e 71 Armador criativo, mas é o primeiro jogador que a gente tem três vezes no time né O outro lá que a gente tinha tirado era apenas por empréstimo né Gonçalo Guedes, um PTE e também o Lucas Leiva aí Volta com 82 ainda de overall né, o Lucas Tá jogando na Lazio, tá B essa semana E o outro é o Gonçalo Guedes Português do Valência né mano Pack open bom né mano Pack open muito bom aí, ganhamos ali treino tático Eu só vou agora galerinha ver se a gente tem dois outros Coutinhos tá Mas eu acho que eu só vou ter um Eu não tenho muita certeza mano, sério Vamos ver aqui Ah não tem nenhum aqui Tá aqui o Griezmann, Coutinho Coutinho são, é são dois Coutinhos agora mano Se não eu ia fazer a troca lá né mano O outro Coutinho realmente que eu tinha na nossa equipe Era aquele por empréstimo tá galera Então ainda vou aqui fazer a troca Quando a gente tiver algum outro jogador né Tá aqui ó, sede do clube Partida, contrato É aqui em contrato Tá aqui ó, a troca Então a gente pode vir aqui nesse menu ó A gente tem dois Coutinhos, dois Rodri E tem esse dois aqui, Frey né Então não temos três ainda né Se que tiver três aqui, pelo menos Coutinho Eu acho que eu vou fazer aqui uma troca só pra trazer no canal Beleza pessoal? Então como eu sempre digo Humildade sempre, tamo junto Um salve do Mano Frank Valeu It's black and white E aí E aí E aí E aí Obrigado.